Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e nesse vídeo estarei abordando o tema Mulher ama o patrimônio. Mas antes quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis A Chave da Sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas a se tornar o homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. E-book A Chave da Sedução, vale a pena conferir. Eu estava navegando pela internet quando eu me deparei com um vídeo de um homem traído, um marido traído. Ele trabalhava como condutor de escavadeiras em uma determinada empresa. E nessa empresa, dentre vários veículos que ela tinha, ela tinha uma frota de caminhão, de caminhões. Então, ele descobriu que a esposa dele, através do celular dela, ele viu fotos íntimas dela com o patrão dele na cama. Então, o que foi que ele fez? Ele chegou na empresa, entrou na escavadeira e começou a destruir a frota de caminhões do patrão. O que é interessante nesse vídeo é que ele tem uma mensagem muito importante. Ele mostra que, no fundo, todo homem sabe do que realmente uma mulher gosta, que é do patrimônio. A mulher nunca gosta do homem em si. Ela gosta do que ele tem, do que ele pode oferecer. Tanto isso é verdade e tanto isso todos sabem que esse sujeito, ao invés de partir para cima do seu rival e esmurrá-lo ou avançar contra a mulher dele e agredi-la, não. Ele escolheu entrar na escavadeira, manobrar a escavadeira e destruir a frota de caminhões do patrão, que era o seu rival e com quem a sua esposa o tinha traído. Então, ele foi na fonte da traição, o patrimônio do outro, o patrimônio do rival, o patrimônio do amante. Ele atacou o patrimônio e não o amante em si. Isso mostra que todos sabem que isso é uma verdade. A mulher não ama o homem, ama o patrimônio dele. Todos sabem disso. O problema é que, em épocas de lacração, essa verdade está sendo abafada, principalmente por grupos de esquerda. Mas todos nós sabemos que isso é uma grande verdade. Embora os hipócritas de plantão não queiram admitir. Bom, vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. E para aqueles que querem ter uma consulta comigo, aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.